Alguns textos paulinos, o nosso foco, a gente poderia falar, a gente estava conversando, a gente poderia falar de muita coisa. Eu fui num podcast conhecido e falei um pouco sobre como o papel do homem e da mulher na criação, Gênesis 1, 2 e 3, e deu uma repercussão muito grande na internet, porque ao expor a Bíblia, ele estava estranhando que o homem não é a liderança, pelo menos na visão de Gênesis, não tem essa conotação ali, o fato do homem ter sido criado primeiro, o jeito que foram traduzidas as palavras como auxiliadora, idônea e tudo mais. Eu lembro que ali eles ficaram espantados. E aí eu percebi que esse tema, e também pelo momento que a gente vive, um momento obscuro de interpretação da palavra, que a gente precisava falar um pouco mais sobre esse assunto, mostrar para as pessoas que levam a sério a interpretação, a Bíblia como autoridade, e não a cultura, e não o tradicionalismo, mas a Bíblia como autoridade, como é importante se falar sobre o papel da mulher, não só do ser humano, porque a gente pensa que falando do ser humano está sendo claro, mas não está claro, mas como é importante ver esse papel, porque são pessoas como você. Isso é interessante, você não é a primeira pessoa. Na minha igreja tem a Luísa Agreste, que é uma potência do trabalho teológico com as mulheres, espiritual com as mulheres. Só que uma vez ela ia dar aula para a gente na nossa escola dominical, online, e eu falei, fala para ela que ela pode escolher o tema. Mas na minha cabeça já estava, ela vai falar alguma coisa sobre a mulher, eu quero falar sobre o drama das escrituras. Eu falei, caramba! E eu acho que é isso, a gente está tentando chegar em uma maturidade da mulher falar em todos os temas, mas ela acaba se prendendo ainda no primeiro tema que impede a mulher de entrar para todos os outros temas. Eu acho que é um pouco isso do drama que você está vivendo, e assim, haverá um dia que a gente vai poder falar muito, já está começando, mas parece que ainda existe algum tabu, né? Sim, eu acredito que a gente vive num tempo muito confuso, e aí aquela coisa, parece que a cultura puxa para um lado, e às vezes a igreja quer puxar para o outro, isso sempre aconteceu. Então, as pessoas acreditam, a mulher falar na igreja é um ato gerado pelo feminismo, mas não é, se a gente ver, por exemplo, né, eu era pentecostal antes, a gente estudar a história do pentecostalismo, todas as mulheres missionárias, pregadoras que a gente tem, desde John Wesley, então, assim, isso com certeza não surgiu com o feminismo, mas as pessoas querem puxar para o outro lado, por um medo, por acreditar que, assim, os papéis vão ficar confusos, então acredito que seja uma reação de medo, sinceramente. E quando a gente pensa sobre papéis, se eu não me engano, essa discussão de papéis dentro da igreja, mais especificamente com a palavra papéis, ela vai começar ali nos anos 60, com todos os movimentos culturais, porque antes se tinha um pouco essa ideia de que a mulher era inferior ao homem, então menos racional, mais propensa a pecar, é só a gente olhar a história da igreja com intérpretes bem famosos. A partir ali dos anos 60, as pessoas começam a procurar outras linhas de interpretação, porque a gente tem as mulheres no mercado de trabalho, mulheres nas lideranças políticas, então surge esse novo, eu vou dizer uma linha narrativa, mas eu não digo narrativa no sentido ruim, uma nova linha de interpretação, que é essa questão dos papéis, que até o pessoal coloca, não, homem e mulher são iguais, tem mesmo valor, mas tem papéis diferentes. Mas eu pessoalmente acredito que isso ainda nos engessa um pouco, porque eu como mulher, eu assumo papéis diferentes ao longo da vida, então eu, Victoria, quando eu era uma filha, eu tinha certos papéis, que são diferentes dos papéis que eu tenho hoje como esposa, e papéis diferentes que eu vou ter como mãe, ou como professora, então eu acredito que isso é muito mais dinâmico do que uma certa sistematização que fazem, que ainda muda culturalmente. E é, e mesmo como pais, se eu fico viúvo, eu assumo o papel de mãe e pai, se é que é dividido assim, uma viúva assume outros papéis, tem avós, aqui no país é onde os pais somem, principalmente nas periferias, as avós assumiram o papel de pai e de mãe, eu venho falando há muito tempo, para quem não me acompanha, a gente acredita na palavra de Deus, na Bíblia, deixa eu pegar aqui, e a Bíblia, ela é 100% humana e 100% divina, ela por ser humana, ela tem as suas peculiaridades locais, os seus contextos, ela tem a sua geografia, ela tem a sua língua, ela tem o seu tempo, a sua temporalidade, ela tem a sua situação, e tudo aquilo tem a ver com o autor e aquela época, e é ali que a gente tem que deixar, por ela ser inspirada pelo Espírito Santo, ela todinha, toda ela é para todos os tempos, e para todas as épocas, ela é uma palavra de Deus viva para mim, para você hoje, para os nossos filhos, então, as pessoas me perguntam, Marcos, mas como é que eu posso saber o que é da época, e o que eu trago para cá, pois aí eu falei, por isso que precisa de hermenêutica, interpretação bíblica é a área que vai resolver, ou tentar resolver, o que é temporal, e o que é ao mesmo tempo eterno, e quando a gente chega nos textos mais difíceis, e o tema é o papel da mulher, ou a liderança da mulher na Bíblia, ou nas cartas paulinas, eu entendo, e a gente já quer colocar aqui, que não é um tema fechado, simples, que é só ler e interpretar, assim, é ler e entender, nada é simples, até porque a gente não lê na língua que ela foi escrita, já aí já tem um abismo, e tem todos esses outros abismos que eu falei, então, geralmente, a gente tem que levar em consideração, para entender com seriedade o texto bíblico, algumas coisas, e eu quero colocar aqui para vocês, antes da gente entrar na discussão, primeiro, o contexto histórico, isso é básico, em que contexto foi escrito o texto que a gente vai ler, no caso de Paulo, ele escreve cartas, e cartas, pela natureza do gênero, é muito mais situacional, porque está respondendo imediatamente alguma coisa, então, uma pergunta é, quais são os contextos que ele escreveu, a outra coisa é, onde está o texto entre, a narrativa do autor, que é o contexto literário, isso é uma pergunta muito importante também, para se fazer, para entender a Bíblia, para quem quer ler e entender com autoridade, se não está usando o nome de Deus em vão, está apenas lendo um texto, e achando que ele está tendo a resposta, eu acho que, talvez, um terceiro movimento, é na tradução, já que a gente não tem acesso, a língua, a maioria de nós não temos acesso, ao grego, ou ao hebraico, em toda tradução, o cobertor é curto, aonde, geralmente, se perdeu, alguma, alguma faceta, na tradução, que a gente poderia ter, estar prestando atenção, que às vezes foi engessado, uma interpretação, mas que a tradução pode ser vista, com outros ângulos aí, sendo fiel ao texto, eu acho, pensando nesses três, e poderia até dar mais exemplo, é que a gente pode ver, muitas coisas, sendo interpretadas, por uma linha, e às vezes, as pessoas comentam, nunca vi uma pastora, na Bíblia, assim, ver o nome pastora, na Bíblia, e vai falando de ordenação, feminina, até a palavra, a ordenação, o pastorei não é bíblico, não tem na Bíblia, eu procurei, não achei, e aí a gente começa, e aí? Começa assim, e aí começam algumas dúvidas, é verdade, você não vai, ah, mas é quando o Paulo vai impor a mão, mas eles impõem a mão, para tantas outras coisas, que você acha que é só em alguns momentos, então a gente vai começando a ver, que respostas fáceis, é o diabo que dá, quem segue, a palavra de Deus, ele sabe, que ele precisa do discernimento do Espírito, e meditar num texto de meditação, que foi escrito, escrito para você ler, e ruminar, e ler, e pensar de dia e de noite, e aí? Gostou desse vídeo? Ele é apenas um corte, de um longo bate-papo, sobre interpretação bíblica, a nossa missão, é fazer você entender, a palavra de Deus, com autoridade, se você quer assistir, esse vídeo completo, o assunto todo, clica num card, que já deve ter aparecido, aqui em cima, a gente se vê lá, tchau! 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 Tchau!